E aí quebradinha, vocês tão suave mano, olha quem que tá aqui do meu lado. E aí, suco de fruta, Mikezinho, meu mano, fala pra vocês cara, faz um ano eu acho, no começo desse ano, não sei, o Mikezinho apareceu aqui no Tags BDA, mostra aí mano a caninha de bebezinho dele, mostra aí. E o menino tá aqui velho, revelação 2019 aí. É isso aí mano, em março desse ano o Mikezinho apareceu no Tags BDA pela primeira vez, tinha acabado de ganhar a Interestadual, e mano, como que foi a experiência desse ano, essa trajetória, o que mudou daquele tempo pra cá, que tipo, é muito pouco tempo e muita evolução eu acredito, tá ligado? O que você tem a dizer sobre essa sua trajetória de 2019? Quase, foi um bagulho bem doido, tá ligado? Em um ano eu consegui me destacar em batalha e apareceu uma par de bagulho, batalha, 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 batalha. E no meio do ano agora eu comecei a migrar pra música também, e tamo conseguindo bom resultado aí com música mano, pra caralho bom resultado. E o próximo ano vai ser focado em música e em batalha também, se Deus quiser eu vou conseguir equilibrar os dois. É isso mano, pô cara, Mike aí velho, quem não sabe, já tem música com milhões aí no canal dele, acessem aí, eu acho que todo mundo já conhece mano, nós fomos pro Sul lá velho, os caras, o Lennon do RJ, já conheci o som dele, foi mó da hora, fala aí mano essa experiência. O Nog também mandou um salvo, é, uma par de gente ouve o som aí mano, quem ouve aí, pode falar que ouve, que o pai fica feliz. É isso aí mano, em setembro desse ano também nós fomos pra Santa Catarina, ficamos 10 dias lá numa turnê, passamos por 6 cidades, mó vivência, fala aí pai. E deixamos o nosso som também, o Bob bebeu quase todos os dias, nunca vi o Bob tão doido na minha vida. E eu nunca tinha visto ele também velho, por isso que foi da hora velho. Foi um americano pai o bagulho. Mano, de verdade cara, foi uma experiência muito foda, e cara, é isso velho, batalha velho, a gente sabe mano, tipo, Muita gente vai ficar triste, tá ligado, se um dia você, Jaya, os outros meninos aí, Felipe, todo mundo ficaria triste mano, Se você falasse, mano, vou parar de batalhar e vou viver só de música. Muita gente vai ficar triste, então mano, eu acredito que 2020 velho, você percebeu que em 2019, vários artistas cara, do cenário musical, Se aproximaram da BDA velho, falando, mano, esses moleques tão fazendo algo diferente aqui velho, vamos dar uma atenção pra eles. Então a gente tá fazendo amizade com vários caras fodas, e meu, nós não, tipo assim, nós tem que ir pra música, Mas os caras também, da música tem que vir pra nós, e nós tem que ficar fazendo aquele rebuliço, não pode sair. É, tem que fazer uma colab entre batalhas e música. É, já pensou uma batalha com Predela, Nob, tá ligado, ia ser muito louco mano. Comenta aí mano, o que vocês gostaram de ver na BDA batalhando, MC que só faz música velho. E vamos pra cima mano, 5 melhores gastações na BDA, Fit Mike Zin, vamos que vamos. E é isso velho, pau no gato, temporada de verão tá no ar. 5ª posição, gastatividade, meu Deus do céu, olha esse título velho, coelhinho você caprichou velho, parabéns meu brother. Gastatividade, Buddy Poke e Mike vs. Cauê Eiffel, pronto. Isso é recente. É recente. É os velhão, os velhão. É, os caras tiram de velhão, mas vai vendo ali ó, velhão, velhão, velho tá tirando velho, velho, velho tá mesmo, ali é gentil. Meu parceiro, eu faço minha rima aqui como faz, falou que bateu no Cauã, tipo há 6 anos atrás, por isso que agora parceiro, você já perdi a linha, eu perdi na sua panela, agora você se esconde na minha. A história é rapidinho que eu tô ocupado, o bagulho é muito sério, mano, agora eu faço até o improvisado. Calma aí que eu tô muito ocupado, tu sabe o que que eu tô fazendo? Eu tô gravando uma história ao vivo enquanto eu tô te batendo. Olha que agora moleque, cê sabe o bagulho, eu aqui tá sem sorte. Isso só teve uma cena, essa rima 100% de suporte. Só que agora moleque entende o bagulho que aqui é a sentença. Só ganha com porra de dança, você não tem poesia em presença. Pera aí, bud, eu também vou gravar, mas pera aí quebrou a câmera do celular. Na moral, você não consome a sua feiura, quebra avião, quebra helicóptero, quebra um drone. Calma aí parceiro, vou seguindo no caminho, gravando aqui geral, batei em mim, vocês dois sozinhos. Olha só, meu irmão, é assim que faz. Aê parceiro, eu te digo, vaza, satanás. Pronto, agora todo mundo virou patogênico. Foi filmar e saiu com cara de merda no papel higiênico. Isso aí pra caralho, a rima é trágica. Foi filmar, mas só que tu queimou a porra da máquina. Ele fez um story e eu fiquei com o recalque. Era um iPhone, pode devolver pro crauque. De novo, porta um iPhone e come arroz com ovo. Viado, essa batalha aí, do nada, o Budi Punk falou, mano, segura meu copo, velho. Aí quando ele falou, segura meu copo, eu falei, puta, mano, vai vir alguma merda, viado. Aí ele fez esse bagulho do story, pá. Aí todo mundo entrou na brisa de pegar o celular, tanto que o Cauã postou, tá ligado? O story dele, ele gravou as costas de não sei o que. Nossa, tudo errado. O do Cauã deu errado, hein, Cauã? O senhor deu errado, você tá ligado, cachorro. Você gravou suas costas. Não, o meu também, eu ia gravar um story. Aí quando eu fui ver, pá, o celular tava descarregado. Aí eu, ah, viu, quebrou a câmera. Eu, puta, mano, não acredito que eu tô com o celular descarregado no bolso, mano. Vai se foda. Mas aí, essa foi a quinta posição, certo? Começamos com... Vamos pra quarta, que bicho vai pegar, hein, mano? Já é a Luke e M. Charles versus Mike e a Jota, sabe? Olha esse ícone aqui, M. Charles, é. Meu mano, M. Charles, campeão do nacional. Parabéns, guerreiro, 2019. Prosperidade pro Nordeste, mano. Ceará, Bahia. Dominaram pra caralho o freestyle esse ano. Parabéns aí, molecada. E olha a carinha do AJ aqui atrás, mano. Olha a carinha do AJ aqui atrás. Vou chegar, ó, e rimar, ó, sabe agora, no delay. Tipo o Uzo, o Rato, tá, ó. Vou bater aqui, Juninho Play. Tá, mas o cara chegou e agora sabe o seu espaço, ei. A sua rima é 10 reais, a dele é... Oh, desce, tá? Oh, ei, 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 ei. Olha, olha, olha. Como eu sou Juninho Play, esse cara não destaca. Eu sou E-Patrick, ora, a mudança olha a faca. Oh, ei, ei, ei. Olha como o Charlie vai te matando no trap, eu tô com certeza. Você só manda a verso, um bem decorar. Sabe, freeze, tá ali, agora não se atrapalha. Só que a faca que você usou era cega, igual a visão que você passa na batalha. Você sabe que agora, mano, você é muito paia. Você falou que você corta com uma faca. Só que sua faca tá cortando pro lado do Jaya. Tem brecha e sereia. Mas a facada vai ser em você. Olha a boizinha aqui, Demi Charles. Ele parece que dá o biscoito, mas não só a faca que corta pro Jaya. Ele falou, Jaya, corta pra 18. Mas não fazendo freestyle, essa que é levada. Virou o toga pro Jaya e ele falou, vai, Michelle, segura a minha leçada. Olha a cara do Jaya, velho. Que pô é esse? What the fuck, man? Ó, começo a rimar, começo a rimar. E pilou o bumbum, a riegua. Só faltou você pega a Baturk e dizer que é uma batera, hey. Acho que esse cara não entendeu. Esse infeliz bem de bolsa e não é máfia. Vira o bumbum, ninguém tem pra identificar. Se falar o teu nome é o Eclan, é máfia. Amor, ó, meu mano, fazendo freestyle, sabe, tio? Essa aqui é a trilha, hey. Você virou essa sua bunda, eu acho que tá querendo entrar pro Esquadrão das Maravilha. Mano, fazendo freestyle, não se aprofunda. O Jaya encaixa no trap, igual encaixa na sua bunda. Meu Deus do céu, tô vendo que a rima é louca e o Itafagabunda encaixa na bunda. Falando essa merda, encaixa na boca. Eu e o Michel tem umas experiências na BBA meio pá comigo também, aconteceu um caso aí, né, Michel? Ele ficou puto aí, ó, mas ganhou o nacional, tá vendo? É, mano. Tem dias bons, dias ruins, é assim a vida. O que acontece, né, parça? Cara, eu juro por Deus, depois eu preferia ter perdido pra ele naquela final, mano. Falei, cara, depois de tanta gente me xingar, velho, você tá maluco, velho? Michel tem muita gente igual de você, brother. Isso é algo que é a sua luz, mano. Você é um moleque da hora, parabéns aí. E é isso, fruto de merecimento, cara. Tamo junto, ou? Vamos pra cima. Vamos pra terceira posição, família. Jaya, Luke e Mike, falou ousada. Mano, eu tô jogando fogo, por isso que eu tô matando meu adversário. Mano, você agora vai ter que sair da terra. Você é muito fraco, eu te chamo de Bubassauro. Pega pra cá, você não entende nada. Uai, Mike. Trap, você tomou no cu. Uai, evoluindo de fase. Uu, Jaya, Luke e Raichu. Pera, hoje você não sabe nada. Uu, mano, você não se mexe. Uu, é beat trap, mano. Eu te guardo na pokebola, eu sou o West. Uu, escala, vada, nego. Uu, hoje você morre cedo. Uu, tenta comigo, não pode, mano. Então segura meu dedo. Nem você quer fazer leva da mano. Só que você não sabe, você não tem pé, pé. Hoje e agora é bem 10. Te mato na água, eu sou o Aquamé. Mata! 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 Vem! O Mike tinha aquele criancinho aqui, aí, ó. Foi quando eu gravei o textinho, mano. E, ó, quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Ei, 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 ei. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Quero ver matar ele. Ele não é o Pikachu. Agora é o Raiochu. A nova evolução. Que morre com choque no cu. Tá ligado, mano? Fazendo freestyle, ele não se aprofunda. Você falou que é o Charizard, claro, mano. Porque você tá com fogo na bunda. Você sabe, nessa fita trap, agora fica flex. Ah, você é um Pokémon, só que agora você tá expulso da Pokédex. Ah! Vai, mano, tio, esse que é o Abate. Mano, você fala que isso é Pikachu, mas a orelha é do Zubate. É o poderoso castiga. É o poderoso castiga. Só que vai ser o pesado, você sabe que agora eu ocasionou. Você pode ser o poderoso castiga, meu mano desse mino. Sai de boi. E você acha que você apanhou aí, você é louco, você destrunchou? O terceiro, o terceiro eu levei uma... Ah, o terceiro você apanhou. Tem gastação que é bem feita, tá ligado? Tem gastação inteligente que é bem feita. Mas tem umas que é assim, tá ligado? É, verdade. Choque no c... Segunda posição! Negodrama vs Mike, foi recente essa. Saudade do meu mano, Negodrama, hein? Chegou como. Eu sou o Negodrama, rimo sem caô. Puxo, tô, peço pra trás, eu faço uma máscara de perro. Feio pra caralho, tá assustando as crianças, então. Sem ligar o papo bolado, que eu chego fazendo a minha rima. Tá ligado que eu chego, bota o lance, então. Chega, mano, Mike, pego aqui no flow de trap. Entre o bumbum e o clap, feio pra caralho. Dente separado, tá ligado? Eu faço no artefato, jogo o baralho, ei, ei. Eu sou freestyleiro, ei, ei. Vou te dar um dinheiro, ah. Pra você cortar o cabelo feio pra caralho. Pá de ovos, pá, pá. E eu tô crazy. Isso é, eu venço o carrinho da Speed Raze. Pá de frente que eu chego na rima. Sem ligar no papo bolado, que eu chego fazendo aqui na disciplina. Bagulho tá doido, na moral. Malsadade do Batuta. A tua calça tá apertada, carabina do seu Madronda. É batalha da aldeia, o verso vai além. Pode chamar os índios que o bote nós já tem. Aê! Tô flex, tô flex, tô flex. Ô nego drama, tira o beijo do meu Armex. Tô rimando no improvisador. Fala do meu beijo, meu mano. É o sujo falando do mal lavado. Aê! O sujo falando do mal lavado. O seu beijo parece um chinelo dobrado. Eu vou falar. Seu beijo parece um colchão da Kickstar. E por isso, cê sabe, agora eu estrondo. Isso daí não é um beijo, amiguinho. Isso daí é uma picada de marimbondo. Aê! Parece um colchão, o seu é da Ortobal. Eu sujo falando do mal lavado. Se liga no papo, o Madronda improvisado. Falado no beijo, eu sujo do mal lavado. A diferença é que o seu é bem maior. Se liga no meu papo, o nego drama. Vou fazendo a rima, tá ligado? Eu vou rimando até o fim. Pode fazer a festa de criança, que o beijo do nego drama vai ser trampolim. Tá ligado, meu parceiro? Eu não sou escroto, eu não sou trampolim. Porque eu não me garanto subindo nas costas dos outros. Se liga no papo, o Madronda improvisado. Batalha da aldeia fechada com o tanque. Porque eu honro de menor que Brutolat e sou o salvo. Brutolat e sou satanical. Mano, que eu vou rimando até de manhã. Se eu pular nesse seu beijo, mano, eu volto alto. Que eu trombo o avião da TAM. Na moral, mano, eu paro de ser que idiota. A mina pra te dar um beijo na boca, ela tem que começar lá do RJ. Parece o avião da TAM. Mada minha rima que eu chego na sapienta. Já tu você trombo, tu beijo, tu crânio. O avião balançou e deu uma turbulência. Eu chego fazendo o que agora é muito fofo. Ei, tipo o Nervodovski na batalha. Não dá pra você, é quatro gol. Você tá ligado que eu vou rimando agora com o nego drama lá de São Gonçalo. Vai passar batom, nem se bem se o golo tem que ser com parte da Eletropaulo. Vai passar batom, para, para. Eu rimo até Mr. Dan. Eu escrevi por batom na bunda da sua irmã. Vai passar batom na bunda da sua irmã. E agora aqui na disciplina. Você tá ligado que eu vou rimando agora eu não sou insensato. Insensato. Fala de batom na mente, aplica nessa prima explosão. Tipo uma batom 4. Ei. Essa aqui é a levata. Não é batom 4. Ela vem de bumbum granada. Caraca, bro. E mano... O bagulho é esse, velho? Uma roda de frio, cachorro. Que negócio estranho da pele. Nós ficou numa roda de frio assim rimando. Você tá ligado? Mas que eu vou rimando. Aí o bagulho ficou, tá ligado? Aí tipo, quando eu peguei para rimar em um traffic, aí esse flow veio na mente e eu comecei a fazer. Mas foi só para o suporte, tá ligado? Quando eu mandava punch, eu mandava normal. É isso aí então, aprendeu aí. Quando você não tiver rima, não tiver ideia, você me fingiu no suporte, ó. Eu sempre quis batalhar com o mano bem sudo, velho. Foi uma... Porque sempre os caras mandam para mim, tá ligado? Aí ele chegou mandando uma par de rima de beijo para mim. Aí eu falei, não, agora você tá lascado, velho. Sempre quis. É, foi da hora essa batalha. Mas o batalha foi um monstro, velho. Você é doido. Chegamos na primeira posição, família. Daquela forma, especialmente para vocês, gastação number one. Chega com nós. Esplana. Mike vs. Hokage. Esplana, esplana. Sabe o que é foda? Esplana, parra. Joga que te ganhar a batalha da hora. Só que o verso meu bom, você nunca desenrola. O foda que eu faço o verso, agora cê tá fudido. Esplana depois e fala. Hokage, eu tava chapado, eu tô arrependido. Aê, desculpa, nós é amigo ainda, né? Por isso eu vou te quebrando. E você é o mané. Cê quer que eu esplana, agora eu tô te matando. Eu saí no soco com brinquedo e cê chorando. Meus amigos tão brigando. Aê, desculpa, eu tô te matando. Por isso eu vou ir mano. Agora cê reclame. Por isso eu te gasto na disciplina. Resenha do Mazan e o Mike cavalgando. E o em cima do China. Uuuuuh. O que é isso, velho? Vem, vem. Esplana. O M.S. Esplana, esplana, esplana. O que é isso, velho? Tocando a filhinha, mas... O que é isso, velho? E vem o O. O, 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 O. Caralho. Yo, 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 yo. Pode ir pá. Nossa, quase perdi as ideias. Ixi. Nesse beat agora encaixo. Resenha do Mazan e a piscina tava gelada. Ele tomou banho com o 3 macho. Eu sou verdadeiro. Tu, o Lico e o Lucas foi lá pro chuveiro. Seguem improvisando. O Pico mostrou a bunda e o Rokak ficou admirando. Ai, mano, é a bunda do Bigão, velho. É o Bigão que grisou, né? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Você viu a bunda do Bigão, olhou pra bunda dele, parece um brigadeirão. Tem mais uma, tem mais uma. Isso é explanação, então se acostuma. O rolê na Paulista, eu não me aposento. Brinquedo fica bêbado e vomitou no seu corta-vento. No improvisado, o Bigão puxou o grito e você ficou excitado. Vem, 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 vem. E é por isso que você vai pro necrotério. O grito é vamos comer o Big Mike. Ele levou muito a sério. Ele veio até falar os bagulhos aqui na piscina. Por isso agora o abro eu mantenho a disciplina. E você, cê quer que eu falo, eu te bato. Cê cê com o rosto com a toalha que o Big Mike passou um saco. Você que pegou o Big Mike, agora eu te arregaço. Pegou o tio Fio e esse maluco ficou em pedaços. Tá levada, não é teu fio, mas agora eu te enfio a porrada. Você que pegou o Bigão e mano, não aguenta o baque. Ele te passou a rola e cê falou, maluco mandraque. Quer falar de maluco mandraque? Ele quer falar de maluco mandraque? Ele quer falar de maluco mandraque? Big Mike ganhou o estadual e comemorou com o roca-raque. Foi não, e mano agora bro, você é ramelão. Por isso eu faço o meu papel. Cês dividiram o meu real do estadual, adivinha. Gastaram no motel. Que motel é essa carrinha? Você trambou com o boi e ainda fez uma vaquinha. Aê! Me engano, falou que ele tinha mais pelo do que o Tony Ramos. Depois do estadual, cê com o Big Mike aliado. Por isso que eu te quebro no verso improvisado. Seu Bigão foi no poríter estadual. Chegou lá no QG, ficaram três horas e deixou interditado. Cara, o que foi isso, mano? Os caras levam muito a sério a putarinha, cara. Viado, é resenha do Mazani, velho. Que que é essa fita aí, mano? Que que é resenha do Mazani, mano? Mazani é um amigo nosso, tá ligado? Ele tem uma chácara, mano. Aí nós juntou uma par de vencedores, tá ligado? Comprou uma par de bebida, uma par de bebida, uma par de bebida. Nós bebeu, 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 bebeu e foi jogar bola, tá ligado? Nossa! Aí nós jogou bola, o bagulho subiu em todo mundo. Aí todo mundo tava estressado, um começou a brigar com o outro. O Hokkaido e o brinquedo, o Hokkaido queria dar uma panelada no brinquedo, tá ligado? O brinquedo queria bater no Big Mike. Aí aconteceu vários bagulho, tá ligado? Teve uma piscina lá que o Bigão mostrou uma p***. E, mano, aconteceu vários bagulho. Os caras pegam essa resenha que nós fizemos e usam em todas as batalhas, tá ligado? Só que agora eu e o Hokkaido batalhou na aldeia e o bagulho priorizou mesmo. Mas, mano, em todas as batalhas os caras falavam dessa resenha dos podres que aconteceu lá. Caraca, velho. Mano, os caras ficaram muito, muito doidos, velho, muito doidos. Ah, tem menção do Rock. Ah, mano. Tem bônus. Ah, meu filho da... Nossa, eu não tinha visto, mano. Só lamentos aí, só lamentos. Por isso que eu não batalho, família. Por isso que eu não batalho. Assiste aí, assiste aí. O Bob, o Bob. Ah, menção honra. Eita, olha que ele ganhou, hein, velho. Olha que ele ganhou. Ah, menção honra. Eita, olha que o Bob. 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 Ele parece espelho da princesa Sem nexo A careca brilha muito Mano, ela dá até reflexo Eu te mato, no barulho no escuro Aqui é a minha careca, eu prevenho seu futuro Tô ligado aqui, moleque Não proceder, eu vejo seu futuro O pai te vai prender Eu vou prender Porque você é mané, mas não é só mulher Não consegue fazer cafuné Cadê meu irmão? Fazer o que vou irmão, fazendo improvisação Tá ligado, o bagulho na contramão Minha mulher não pode estar no glu É porque ela não tem mão Eu não tenho medo, mas o azul não tem medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo, cara Na moral, meu mano, seu verso não é inovador O pior e o baixo, a careca é descorregador O bagulho desliza Mas não cê não ganha, não venha cortar minha brisa Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Tá ligado, moleque Aqui não repito, improvisado Eu vou foder O teu berço de lombada Aí tu lá é Tá enxergando o bagulho no alarme Aí tá o meu é Que excesso de carne Todo mundo tá fedendo O gás do vai a bote Ainda bem que tem o Bob Careca de desodorante Respeita nós, cara É aqui, ó Nota de cabelo Ganhou aí o implante capilar, família Eu previ o futuro Ele previu, mano É verdade, cara Parabéns, velho Tá ligado, velho? Ô, velho, esse beat Mano, esse beat nós tinha que ter rimado tipo Com uma métrica tipo 3, 3, 3 3 A e no final muda a rim O repente é outra técnica É outra, mano Tinha outra métrica E aí nós fez um compasso todo doido, velho Aí deixou mais engraçado ainda Nossa, velho Esse ano foi o melhor pra todo mundo, mano Foi muita evolução Muita coisa boa que aconteceu de verdade E que o próximo ano seja melhor ainda Você é doido Pô, cara Nós plantamos muita coisa boa E vai ser, mano Nós plantamos pra colher no próximo ano Caraca, velho Tenho certeza De verdade, mano Deus abençoe, velho A cada um aí, galera Jamais resistam dos seus sonhos, certo, mano Que esse ano aí, velho Possa passar pro ano que vem Daquela melhor forma Se não foi muito bom pra vocês, mano Tenha fé, mano Que o bagulho vai melhorar, tá ligado, velho E é isso, mano A gente fez aniversário, velho Interestadual, mano Batalhas épicas Edição de trap Convidados especiais E, mano Edição das minas aí no final do ano também Que foi histórico, tá ligado, velho Que o bagulho foi como, mano O bagulho foi representatividade total E, mano De coração mesmo, galera 2020 é nóis Comemoração também de 2 milhões, velho De inscritos no YouTube Isso também foi fenomenal em 2019 Porque a gente comemorou no Interestadual 1 milhão E agora, em dezembro A gente já tá comemorando 2 milhões Então, galera Isso aí Nós devemos muito a vocês Então, meu Que Deus abençoe E possa iluminar 2020 aí Tamo junto Galera Deixa um recado aí, irmão Pô, mano E ele tinha falado, né, mano Que se o ano não for bom, mano Eu esperei 18 anos Pra ter um ano bom, entendeu Você pode esperar também, velho Você pode esperar também, velho É esse o meu incentivo pra você Feliz 2020 pra todo mundo É isso Vamos pra cima Tags BDA, mano Comentem aí quem vocês querem de convidados, mano E deixem seu like Que é muito especial pra gente também, velho Deixem felicitações aí, galera Sem discussão, certo, mano O que a gente quer plantar pra 2020 aí, mano É comentários mais saudáveis Sempre nas batalhas, mano Sem ficar desmerecendo o corre dos MCs Sem ficar falando mal De outras pessoas ali Julgando as pessoas Que elas comentam E é isso, mano A gente sabe que Muitas coisas passaram também, mano 2019 A gente teve uma perda muito importante também, tá ligado De um irmão nosso A gente poderia, tipo Comemorar 2020 Sem esse vazio que a gente tá sentindo também No coração, velho Nosso irmão mineiro Tá ligado, mano Mas enfim Muita prosperidade Muita luz pra sua alma, guerreiro Que você possa estar com os anjos, mano Na melhor E vai pra cima, velho Uma hora a gente se tromba Guerreiro, fica com Deus E é isso, meu mano Vamos pra cima, velho Bora, bora Bora que bora, mano Juntou Em 2020 Uh